E aí, Stylão, já é quase 7 horas da noite, mas mano, eu tô feliz por um lado, Stylão, agora as ovelhas tá tudo de bucho cheio, rapaz, cheio de feno no coxo, mano. Caraca, mano, então agora a ovelha vai parar de dar trabalho, cara? Coisa boa. Eu não sei, velho, tem que ver com o Renan essa coisa de trabalho, ele é que tá cuidando das ovelhas aí, né, Renan? Eu? Rapaz, tem que cuidar mesmo, porque se você chapa por conta do fofinho encurtado, morre tudo de fome e de sede. Nem brinca, filho, mas aí, Stylão. O que que vamos fazer? Vamos guardar essas maca, o que que vamos plantar hoje? Mano, pelo que eu vi, a gente tem que guardar um pouco desses maquinários, mas cara, eu acho que a prioridade seria essa colheita aqui, né, mano? É, Renanzinho, olha a canola que tem aí, Renan. Mano, olha a altura dela, velho. Tá igual o nosso milheto? Cara, tá a altura do Renan, velho. Olha aí. Você fica só o pescoço de fora. Olha aqui, você me vê, agora você não me vê. Beleza. Cadê o Renan? Sumiu. Sumiu, do nada. Flávio é o nomezinho, mano. O negócio tá alto pra caramba, rapaz. Você tá doido. Eu quero contar um segredo pra vocês. Um segredo. Acho que vocês já viram, vocês já viram. Até eu cheguei a mostrar, acho que num vídeo, não tenho certeza. Cara, eu tinha pintado as minhas rodas da minha colheitadeira de amarelo. Só que aquele amarelo... Não, foi mudado nas gameplays passadas, foi pra amarelo. Até o Stary chegou a ver, né, Stary? Que tava amarelo, né? Aham. Enfim. Verdade. Só que aquele amarelo, cara, não me chamou muita atenção, então eu resolvi voltar pra cor black. Não sei se vocês concordam, ela tá black, as rodas dela. Então eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Cara, tem que ser, né, pô? Tem que ser pra ficar bonita. Tá aqui, tá aqui dentro do galpão. Ah, a minha também tá aqui. É. Olha, olha. Inclusive, a CR do Stary até hoje tá aí alugada ainda, né, mano? Ela é alugada. É, a minha mas não é, né? É do banco, né, mano? Porque tá alugada. Mano, barra de corte tão aqui na frente, nem lembro tão, né? Nossa, tanto tempo que não é nem. Tá, tá, tá. Tá por aí, mano, tá por aí. Rapaziada, será que vai render aquela canola lá, mano? Porque tá muito grande, né? Vamos ver, mano, acho que ela vai render. E Stary, agora que você tá falando em coisa grande, lembrei de outra coisa. Não fez essa besteira, tá? É, mas eu lembrei que vocês estão com o plano de expandir a fazenda nesse campo aqui pra baixo, cara. É isso mesmo? Cara, eu acho que ficaria legal, hein, mano? O que você acha, Renan? Cara, que nem a gente falou, já tá um lag do caramba aqui. Esse maquinário é tudo concentrado aqui, mano. Inclusive, vou mostrar aqui. Ó, galera. Todas essas bolinhas aqui, ó, é tudo de maquinário, mano. Então tá um lag infernal aqui, mano. Ninguém consegue ficar aqui nessa fazenda aqui, mano. Tudo, tudo esses furúnculo colorido aqui é alguma máquina, rapaziada. Tem, tipo, tem o azul, tem verde, tem amarelo. Cada uma categoria, né, rapaziada? Tipo assim. Tem. Cara, é muita coisa, tá doido. É. Mano, tem... Que é o Minho Barbeiro? Eu nem lembro dos GPS dessas cases aqui, dessa Terra Flex, mano. Vou ter que procurar daqui a pouco qual que é. Terra Flex? É, Terra Flex é a nossa barra de corte, não sei se você sabia. É, mas a... Pode passar, Stalys. Aquele é Direct So Flow, mano. É Terra Flex. A barra de corte é Terra Flex, pô? A barra de corte. Então. Uai. Ô, foi bem. Cara, deixa eu ver o que eu faço pra poder engatar isso, mano. Você vai engatar aqui no meio da sede mesmo, homem? Sim, eu ia sair daqui, eu ia engatar lá aqui, eu ia direto aqui pra roça. Por isso que eu já tava fazendo a volta. Entendi, uai. Ó. Sabe o que eu pensei, mano? Eu não vi direito que você tava aí. Eu acho que eu tomei cego hoje. Eu achei que você tinha largado o barra de corte pra trás. Não, não, não. Mano, a gente vai ir. Vou engatar aqui. A gente vai começar lá em cima ou embaixo. Tanto faz. Eu venho começar aí no meio. Abra um talhão aí. É? Eu já chego abrindo tudo, filho. O problema seria pra engatar isso aqui. Deixa eu ver se aqui eu consigo, galera. Ô, mas eu acho que... Vou engatar a minha aqui também. Calma aí. Eu ia ver, rapaz. Vai ficar logo escuro, né? Verdade. Acho que foi essa colheita noturna, hein, mano. Tá ruim se der umidade. Os grãos. Ah, mas umidade sempre tem que ter, né, Fabinho? Ignorância não pode, pô. Porque os grãos, quando fica manhado, ele fica mó pequeno, mano. Ninguém entendeu a piada, né? Uai. Desculpa. Eu não acredito que você falou isso, velho. Eu não acredito que ele pensou isso, mano. Na moral. Desculpa, desculpa. Cara, eu quero ver um jeito que eu vou fugir desses post aqui, velho. De quem? Não pode. Não pode, não pode, não pode se eu tô pensando. Desculpa. Mano, qual que era a nossa barra de corte aqui agora, velho? O GPS dela. Eu acho que é a mesma que a minha, tá ligado? Vocês estavam usando o nome da minha por causa de ser o mesmo tamanho. CR? Eu acho. Será, mano? Será, velho? É porque é o mesmo tamanho. Deixa eu testar aqui no meio, só pra ver. Deixa eu testar aqui. Deixa eu ver. É, só que ela tem que alinhar a minha. Sim, eu tô alinhando. Ela não vai ser rentinha aí, ó. Parece que tá, Renan. Uai, bugou o GPS. Para! Mano, eu não sei porquê, mas o Fabinho, toda vez que ele vai fazer uma coleta, ele buga o GPS, mano. Nunca vi de jeito, velho. Deixa eu testar agora. É engraçado, né? É, mano. Você percebeu isso, Télio? Toda vez que ele fala que o GPS dele fica rodando zerinho. Toda vez, mano. Uma pergunta, gente. Se for zero, eu acho que tá funcionando. Tá setado em zero. Pra alinhar. Ó, tá funcionando sim, mano. E a CR sim. É? Isso. Tô bom testar agora. Depois eu não tô indo aqui já, ó. Ó, ativando o PGS. PGS? É. Do jeito que o alemão fala pra GPS. Ih, rapaz. Tô tentando passar por aqui, mas não vai passar não, galera. Eu acho que eu fico caquinho aqui, viu? Mano, acho que deu. Ai, que delícia. Deu. Deu, deu, deu. Ih, rapaz. Eu fico caquinho aqui, rapaz. Não, vai tá bem no meio do post-it. Desgrama. Eu fui caquinho aqui, viu? Ah, velho. Eu peguei a linha dos post-it, velho. Mano, eu fui tentar passar pelos pedos porco aqui, rapaz. Acho que eu fiquei enganchado aqui, homem. Não passa. Aqui sem ca... Enganchou os porcos? Oi, Fabinho. Oi. O Renan tá fugindo do serviço, mano. Tô vendo, tô vendo. Tô vendo. Tô vendo. Tô não. Depois... Ai, meu. O Crazy e o Star e fica se escondendo no meio do mato pra não trabalhar. Ei, tá, rapaz. Olha as empiradas. Aí, ó. Passamos, viu? Não é forte, não. O Hulk aqui, ó. Ai, ai. Eu falei dos post-it um tanto de vez, hein? Eu e eles queriam escapar do porta e indo pra direita e Fabinho. Vai, bate. Não. Pode fugir dessas coisas aí que sempre aparecem na vida pra incomodar, velho. Ah, sempre incomoda esses carai aí. Isso é uma desgraça, esses... É uma desgraça mesmo. Janho. Mas vamos lá pra frente. Deixa eu desobrar a colherdeira aqui. Mano, o bão. Os postos é de madeira. Nós não quebrando eles, tá bom. Verdade, mano. Não, mas o Francis é Luiz. Galera, essa canola eu não sei, não. Viu, mano? Hã? 36%, 37%. Será que ela paga bem? Vamos ver. A canola no Farm 15 pagava bem, Staline. Cara, paga bem, paga bem. Não tá rendendo tanto, mas era a pasta de 2 mil lá na Comigo. Então tá legal. Comigo? Comigo? Tá com o Renan? Não, comigo não. Não, tá com o Zé. Não, homem, na empresa. Ai, mas que tipo... Tá, mas... Ah, na empresa? Ah, avão, avão. Eu... E aí, Staline, você já tem em mente alguma coletadeira pra você, velho? Que você pretende comprar ou ainda não? Cara, em mente eu tenho, mas eu acho que é a única coletadeira que me interessaria. E o dinheiro não dá pra comprar, infelizmente, mano. Ah, não dá. Ah, aliás, ele vai... Ele vai dar um... Aquele desumildão vai pegar uma ideal. É não, pô. Eu queria uma CR daquela lá do LR, tá ligado? Ah, tá. Ah, agora entendi. Ah, eu consigo sair desamarelinha, mano. Não consigo sair desamarelinha, não. É muito da hora. Você falou uma 90 e 80, é isso? Isso. Ô, galera, pensa pra vocês verem. Essa coletadeira aqui, mano, não deu nenhum trabalho pra gente, velho. Foi colhendo bonitinho. Tá filé. Até hoje. Mano, só que assim, uma... Tipo, falando em coletadeira, a CR eu tô curtindo pra caramba. Umas que a gente tem lá na... Na nossa outra fazenda, lá no Paraná, aquela CR lá. Cara, elas tão boas também. Só que eu tô achando que lá nós vamos ter que dar um update, velho. As rosas tá ficando grandes. Ah, mano. O campo é maior, né, cara? O campo é maior, tem que trocar. Eu e o Renan vão ter que vender, pelo menos. Tem, né? Uhum. Ó, a extensa do Staley de lá. Ela é alugada, mano? Não me lembro. Não lembro. Comprada, ela é comprada. Comprada, né? Comprada. Isso. Caramba, o Staley, você vai ter que trocar aqui lá, hein, mano? Aquele negócio sem freio lá tá complicado, hein? Sem freio é CBT que ele tem lá. Tá louco, mano? Porra. Não, você percebeu, mano? O Staley tá com um kit completo sem freio, mano. O CBT, a STS. Kit suicídio. Galera, é que vocês não entenderam, mano. A Jubis Cleuda, né? Foi chifre, né? E aí, sabe como é que é? É. Entendeu? Ah, beleza. Espera aí, Staley. Ah, tá. Então você tá magoado por dentro, bem profundamente. Isso aqui é descontado nos maquinários. Comprou maquinário sem freio. Entendi. Brincadeiras à parte, né, parça? Mano. Mano, brincadeiras à parte, mas pessoal. Freio não precisa. O que importa mesmo, de verdade, é o coração, cara. A força que tem no motor, tá ligado? Coração. Acelerou pra frente e falei, ah, não é, dá um jeito, mano. Não é, bate no poste. O Renan vai mostrar o coração dele daqui a pouco. Ah, o do Renan não quer, não? Ah, vou até ficar aqui. Ah, não quero, não vou tirar mesmo. Quem disse que eu vou tirar? Mas assim, Staley, tipo, você tá pretendendo comprar uma coletadeira aqui pra esse mapa. É, só que tipo, vai mais agora por questão estética. Porque se eu e o Renan a gente for analisar, essas cases, a capacidade dela, o jeito que tá, eu acho que por enquanto tá dando conta, sabe? Você não acha também, Renan? Que as cases... Ah, por mim tá tranquilão por enquanto, mano. Eu não vejo por que trocar a minha. Eu também não. E a gente trouxe bazuca pra cá. Quem que engatou a bazuca na Hilux, velho? Agora que eu vi. Eu acho que foi o Staley. Eu vou engatar o trator, mano. O Fabinho tá com amnésia, pô. O Renan tava colocando lá, dando risada ainda. Eu nem prestei atenção, velho. Eu tô em nada mesmo. Galera, eu acho que eu vou ter que arrumar minha barra de corte aqui, porque minha coletadeira tá andando a 9. Beleza, Creuza. Vou pegar o tratorzão aqui. Não deu nem pra fazer duas voltinhas de canola, tá ligado? Eu quase no final aqui, praticamente, eu já enchi, ó. Deu duas voltas, não. Eu vou levar o T7 chipado na bazuca aqui, Staley, lá pra rostar. Pronto, arrumei. Uai, acho que eu arrumei errado, hein? É, bandeirantes tá jogado... Deixa eu ver, galera. Arrumei errado, galera. Ô, mas eu vou te contar mais que tipo. Mano, cadê a bazuca bandeirantes, velho? Bazuca, cadê? Cadê ela? Tá aqui atrás, Staley, atrás do vervo. Cadê a outra, mano? Uai, o que que deu, mano? Nossa, mas... Olha onde que tá escondido o negócio, velho. É lá. Nunca que nós ia achar, velho. Nunca que nós ia achar. Mas ela passa sim, Staley. Tem espaço, eu acho. Porque eu... É, ele passa, mas... Não. Vai ter que passar por cima do cal. Entendeu? Ah, por cima do cal tem, mas tem um negócio aqui do... Do caminhão, deixa eu ver se eu consigo pegar. Entigo. Um gato assim, ele tá virado pra frente. Olha lá. Caraca, mano. Vai ter que ir por cima do... Do cal com o C. Sorte que é trator grande, né, cara? É. Eita, peguei um enrosqueiro. Cal com o C, Fabinho. Cara, hein, por isso a minha, parece que o meu coletadinho não tá rendendo muito aqui. A minha, a minha encheu logo. Que história é essa do cal com o C, Fabinho? Quem que ia imaginar outra coisa? Eu, ué? Eu? Vai ter que ser só o C, mano. Tem gente que bota a pena e não existe. Que que vocês tão imaginando aí, esses arminhos barbeiros? Besteira. Como sempre. Ah, como sempre, né? Não, não, não tem... Não tem nem o que falar, né, mano? Mas eu não sei de onde que ele atira todas essas maliceiras, velho. Ainda precisa, sei lá, se converter, velho. Pera, só uma coisa, mano. Por que que a minha colheitadeira... A colheitadeira tá rendendo menos que a dos seis? Cara, porque ela veio até aqui na frente, me encheu, vocês não se encheu lá atrás? Sério? Qual a tua é menor? Não, a minha eu fui, voltei aqui agora e não encheu ainda não, mano. Poxa, a minha encheu? A minha não, mano. Mas é algo de errado, não tá certo. O que que tá... O que que a do Fabinho encheu muito mais pro meu que a do Renan? É que a minha é dezesseis mil litros. Uai, mas aqui tá noventa mil só. Olha, Fabinho, ó, presta atenção. Não, eu tô com dez mil litros, velho. Eu acho que eu devo ter modificado o tanque sem querer. É, porque a minha tá com mais de onze mil aqui. Agora que eu vi. O Fabinho, o Fabinho, ele só foi e voltou um pouquinho lá e já encheu, cara. Agora o Renan teve que dar mais de duas voltas. Foi quando eu fui mexer na rodinha, mano. Tem, ó, passou de doze mil aqui, mano. Tá quase, eu acho que vai dar uns doze mil, alguma coisa. O mais zoado que eu cuidei, na hora que eu fui mexer nas rodas, eu selecionei dezesseis mil litros com lona. E beleza, acabou de cair a internet. Mas já voltou, o problema do rádio já voltou. Não, não foi, não, foi não. Foi isso, a do servidor do TS. Normal, normal. Ah, tá, filé, não. Mas enfim, eu tava comentando aqui, rapaziada, que quando eu fui trocar as cordas rodinhas lá, eu cuidei certinho a capacidade pra colocar dezesseis mil litros com lona. Só não sei o que aconteceu com a guarda desse bug. Eu ainda cuidei, tá ligado? Ah, é, correto. Mano, esse negócio de quando você vai mexer no veículo, ele resetar tudo por original, é muito ruim, mano. É ruim. Mano, tudo se ajeita, né, mano? Eu penso assim, eu uso essa frase pra minha vida. O que que uma diarreia é pra quem já tá cagado? É isso, é verdade. Mano, todos os bazookas já tá aí? Tá, duas, a Bandeirante e a Inox. Renan, a Bandeirante tá bem pertinho, aqui na minha esquerda. Se você quiser pegar ela, ela tá no T8. É. Ah, no T8, eu ia pegar mais outra aqui, mas deixa eu dar um tab aí, então. Eu acho que não tem outra bazooka. A Bandeirante já está no trabalho. Ah, tá. Então, beleza, só vou lá descarregar minha colheitadeira, porque ele já encheu também, galera. É isso aí, filho. Nossa, esse bem certo é bom, pô. Olha lá o Renan levando a bazooka. No T8 da Tarol. Dá-lhe. Pegamos o T8 da Tarol aqui, como diz a Steli? É, filho. Pô, minha colheitadeira não tem buzina. Não? Ah, fiquei triste. Mano, eu percebi que a minha Hilux não tem buzina. Eu fiquei mó bolado, porque eu queria colocar a buzina do porco nela, velho. Beleza. Abaça o caminhão com buzina do porco. Agora que pode ter na Hilux. O que não é, Fai, que o Fabinho... Não pode fazer na da Karol. Não, cara. Mas peraí, 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 rapaziada. Vamos pensar certinho. Fabinho, já pensou? Nós pegar essa Hilux aí, né, para ir lá na cidade, eu que gosto, né? Vê umas novinhas, vou buzinar para as novinhas, o negócio imita um porco. O que as novinhas vai achar de mim? Vai falar, mas é um cachação gostoso mesmo, hein? Não, vai pensar que tá chamando elas de porca. Também. É verdade? Também. Não concorda, mano? Eu acho que seria isso, viu? É, filho. É, eu acho que com certeza. Vai achar que eu sou um porco, né? Vai deixar, não. Ah, não vou nem comentar nada, não. Depois disso, vai ter que ficar por aqui, que esses caras... Você tem ideia maluca, mano, que esses caras têm que parar de andar com isso, que vai dar muito B.O. ainda, viu, galera? Vou te contar, viu? Fica com Deus, galera. Deixa que ele é aquizão para nós. Pui! É nóis, pesadinha! Galera, solta o like. Se for novo no canal, se inscreva. E vou deixar umas falas aqui, porque antes eu estava sem GPS, mas já vai alinhar. Beleza? Clã, hoje iniciando, então, aqui a colheita da canola. Quem perdeu o episódio de ontem, a gente alimentou as oveiras. Isso foi muito louco, isso é às 3 horas da tarde. E amanhã de volta com Fazendas Paraná. Valeu, clã, tchau, tchau. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.